Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Eu sou Pamela Veríssimo e no vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo de um pote de vidro decorado com barbante e decopagem com guardanapo. Se você gosta desse assunto, gosta de artesanato sustentável, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixe seu like, comente, compartilhe para me ajudar na divulgação. Todos os materiais eu cito logo no início do vídeo para facilitar para vocês. Então é isso, espero que vocês gostem e bora lá conferir o passo a passo. Os materiais que nós vamos utilizar nesse tutorial são um pote de vidro com tampa, esse daqui era um pote de azeitonas, mas vocês podem utilizar pote de itens em conserva, palmito, um paninho, se necessário, uma bandejinha de isopor, barbante, esse aqui é numa cor cru, ele não é envelhecido, marrom, é mais puxado para um branco, cola gel, cola instantânea, tesoura, guardanapo de sua preferência, esse aqui eu escolhi com o tema de cupcakes, pincel de cerdas, esse aqui é aquele conhecido pincel de pátina, ou para passar cola, o meu é do tamanho 18, e um pincel mais velhinho de cerdas naturais, para a gente poder passar a cola. Cola branca de sua preferência. Então, antes de começar o passo a passo, vocês precisam retirar o rótulo, lavar, higienizar bem o pote. Eu costumo lavar bastante com sabão, depois eu passo água quente e venho com um paninho com álcool para tirar qualquer gordura que tenha ficado. Inclusive, na tampa eu faço a mesma coisa. Depois, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar recortar aqui os cupcakes, tá? Eu já trouxe recortadinho, alguns, eu vou mostrar para vocês. Não cortei 100% certinho, deixei uma beiradinha nas laterais dos desenhos, tá bom? E agora, vamos começar a trabalhar na peça. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar a cola branca, vou colocar aqui na bandejinha, e com o pincel mais velhinho, nós vamos passar a cola na peça e vamos colando o barbante e fazendo toda a volta. Vou mostrar esse passo a passo para vocês acelerado, mas não tem segredo. E quando chegar no final, é só cortar o barbante e passar bastante cola. O que vocês precisam se atentar é onde tem a divisão aqui do vidro, né? para fazer a parte da frente e a parte de trás bem acabada. Então, vou começar a fazer aqui para vocês verem. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, pessoal, chegamos aqui na parte final. Então, aqui tá o começo, né, que eu fiz o início. Então, eu vou cortar aqui no mesmo sentido pra ficar como parte de trás. E aí, eu venho com bastante cola nessa região aqui, passo até um pouquinho de cola no barbante e aperto ele aqui pra colar bem, tá? Fiquem tranquilos, porque ele não vai descolar dessa parte. Então, a peça ficou assim. Eu vou deixar secando, natural. E depois a gente vai fazer a decopagem com o guardanapo em cima do barbante. O segredo aqui, gente, é fazer com calma e passando cola aos poucos. Porque se você passar cola na peça toda e a cola secar, vai ficar um trabalho ruim, não vai ficar muito legal. Então, faz uma parte, enrola o barbante, faz outra. Sempre puxando um pouquinho o barbante, não fazendo muita força, mas com a mão firme, tá? Então, ficou bem legal. Agora, nós vamos fazer a tampa. Na tampa, eu pedi aqui pra vocês separarem a cola instantânea, porque nós também vamos fazer com o barbante enroladinho aqui na tampa. Porque, tá vendo? Tem a marcação do lote, tudo, e eu não quero pintar a tampa. Eu quero aproveitar essas laterais no tom de bronze. Então, nessa região aqui, eu vou fazer a colagem do barbante também em forma de espiral. Como a cola branca, ela demora muito pra secar, então, eu venho com um pinguinho aqui da cola instantânea. No meio. E vou colocar a pontinha do barbante aqui, segurar por alguns segundos, até ela firmar. Depois que ela firmar, eu posso utilizar a cola branca na colagem do restante da peça. Então, a tampa ficou assim. Aí, pessoal, se tiver excesso de cola nas laterais, vocês podem vir com um paninho úmido em água ou em álcool e fazer a remoção da cola, tá? Eu fiz somente aqui no centro, porque depois eu também vou fazer a decopagem aqui do cupcake. Vou deixar secando, natural. Aqui é o finalzinho do barbante. E vamos voltar agora para o potinho, tá? Ele tá quase 100% seco. Mas já dá pra gente trabalhar nele. Vou colocar aqui pra ele ficar paradinho. Como eu mencionei logo no início do vídeo, eu recortei alguns dos cupcakes, já pra adiantar. E nós vamos fazer a colagem deles agora de forma aleatória. Deixa eu ver aqui qual que eu vou separar pra colocar na tampa. Bem bonitinho. Deixa eu pegar todos aqui. Deixa eu ver. Na tampa eu vou colocar esse aqui. Então, eu vou deixar ele separadinho. Tá? Quem nunca trabalhou com guardanapo, eu vou mostrar agora. O guardanapo, ele vem com três camadas, tá? São duas camadas brancas, né? Assim. E uma que vai ficar transparente, que é o do guardanapo. Eu vou pegar a folha que eu não recortei pra mostrar pra vocês. Vou pegar um pouquinho da cola gel. Vou molhar um pouquinho no meu dedo. Vou molhar um pouquinho no meu dedo. Achei, pus muito. Ó. Só um pouquinho. Trabalha um pouco assim. Vou pegar uma parte que não tá descolando. Aqui, ó. Uma, duas, três camadas, tá? Como eu recortei, às vezes, as camadas já saíram, tá? Ó. Três. Então, eu vou retirar todas as camadas aqui dos cupcakes. Porque se vocês colarem com essas duas camadas, pessoal, o guardanapo, ele vai levantar. Ele não vai ficar fixo na peça. Aqui já saiu. E essa dica de passar cola um pouquinho no dedo, ó, é infalível. Ajuda bastante. Quase acabando. Tem mais uma aqui. Quando a gente recorta o guardanapo, ele já sai com mais facilidade, tá? Dependendo da estampa, tem alguns que são difíceis de sair. Eu tirei de todos. Pronto. Só do que eu não... Eu vou colocar na tampinha que eu não tirei. Então, agora eu vou utilizar esse pincel. Porque aí a cola vai entrar bem aqui nos barbantes, aqui nas divisões. E vou colocar o cupcake. Eu vou pôr a cola aqui na bandejinha. Essa cola aqui a gente não vai usar mais. Talvez eu utilize ela só como apoio. Minha cola não sai. Saiu. Pronto. Vou começar com esse aqui. Deixa eu ver onde tá a parte de trás. Tá aqui. Então, eu vou começar colando ele aqui, ó. Venho com a cola. Passo aqui na região. Venho com o cupcake. Posiciono. E posso vir com o mesmo pincel suave, tá, gente? Passando cola por cima do cupcake. E fazendo a colagem. Ele vai ficar bem integrado aqui com o barbante. Olha que legal. Tá? E aí já está impermeabilizado a decopagem. Vou continuar com a colagem aqui no potinho todo. E aí vocês vão conferir bem rapidinho. Finalizei aqui a decopagem de todos os cupcakes. Como eu mencionei, eu fiz uma colagem bem aleatória. A cola ainda está úmida. Eu vou deixar essa parte secando naturalmente. E eu tinha escolhido esse cupcake aqui pra fazer a colagem na tampa. Mas como sobrou um, eu já tirei as duas películas do guardanapo. Eu vou colar esse aqui mesmo. Então, eu olho aqui onde está o final. Né? A parte de trás do pote. Então, essa é uma dica muito legal. Às vezes, as pessoas fazem os potinhos. Colam decopagem ou estampam com extenso aqui na tampa. E na hora de fechar o pote, a estampa fica de cabeça pra baixo. Ou fica torta. Então, aí vai minha dica. Vocês, antes de fazer a colagem, vocês encaixam aqui. Vê onde vai ficar o lado da frente do pote. Pra depois fazer a colagem. Tá? Eu vou tomar cuidado aqui. Segurar numa parte que eu não tenha colado o cupcake. Ó. Aqui fechou. Então, eu tenho a parte de trás aqui. Então, aqui vai ser a minha parte da frente. Então, eu vou colar o cupcake. Assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ajeitar aqui. É isso mesmo. Eu vou colar ele aqui. O processo é a mesma coisa. Tá, pessoal? Vem com a cola. Passa a cola aqui em cima do barbante. Vem com o cupcake. Vou posicioná-lo. Do leves batidinhas pra ele fixar. Venho com a cola com o mesmo pincel, mas com a mão bem leve, pra não rasgar o guardanapo. Concluo a colagem dele e também já faço a impermeabilização. Bom, pessoal. Aqui a decopagem está quase 100% seca. Tá um pouquinho úmido ainda. E só pra fazer uma graça, eu decidi colocar essa rendinha na peça, tá? Vocês encontram ela em lojas de aviamento, de tecido. E eu vou fazer a colagem nessa região aqui do potinho, ó. Então, eu vou colar também com a cola branca e mostro pra vocês o resultado final da peça daqui a pouquinho. Então, eu trouxe aqui pra vocês conferirem a peça finalizada com a rendinha. Aqui ficou a parte de trás, né? Que é onde tem a emenda. A tampinha decorada, eu vou até abrir o potinho, ó. Vocês podem utilizá-lo normalmente, tá? Tampar aqui. E aí, vocês podem variar aqui no guardanapo. Vocês podem escolher guardanapos com outros temas, com temas de cozinha, floral, enfim. Use a criatividade de vocês. Nesse caso aqui, como o barbante, ele tem um fundo claro, o guardanapo ficou bem, né, em evidência. Com esse potinho, vocês conseguem organizar alguns itens de cozinha, decorar, colocar jujubas, balas, enfim. O que vocês não podem fazer, pessoal, é lavar, fazer a imersão em água, tá? Vocês podem passar um pano úmido na parte interna, na tampa, na parte interna, mas nunca colocar direto na água, porque senão vai descolar tudo, vai sair todo o barbante. É mais uma peça decorativa, né? Então, por hoje é só. Se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!